Olá pessoal, eu sou o Guilherme da 3M do Brasil. Hoje nós estamos aqui em Ijuí com uma ação do grupo Color Tintas. Nós vamos trabalhar com foco em reparação automotiva. Trabalharemos o dia todo aqui na cidade e o Matias vai estar passando para vocês mais algumas particularidades do nosso trabalho. Então pessoal, isso aí. Eu sou o Matias aqui da Color Tintas, responsável pelo setor automotivo. E convido vocês também a aparecer durante o dia na nossa loja para acompanhar a nossa ação da linha da 3M. Também acompanhando a nossa tabela de preço que vai estar especialmente para vocês hoje. E aquela condição também loca de especial. Então é isso aí pessoal, compareça aqui que vocês não vão se arrepender.